Música Já se foram 4 rodadas, 4, 3 a 0, 100% de aproveitamento até aqui. No estadual as meninas da Univate Zavate estão dando risada da vida. Só que agora o torneio é outro, campeonato de alto nível e que esse grupo nunca passou da primeira fase. A gente vem jogando já as competições faz uns 4 anos, acredito que uns 4 anos. A gente sempre tenta buscar uma aproximação da fase final, na final nacional. Dentro da fase nacional, duas equipes classificam para a Superliga. Então eu acredito que a gente já conhece um pouco das outras equipes, sabe que o nível é bastante elevado. Mas a gente está se preparando bem, vem jogando boas partidas pelo estadual. Vamos tentar fazer uma boa campanha esse ano. Laurinha, atacante experiente com passagens por várias equipes do estado e até o clube da Argentina, está ansiosa pela competição em Santa Catarina na próxima semana. Olha, a gente sempre fica numa expectativa de todo ano chegar e poder fazer algo mais numa liga nacional. Já vem 3 anos, esse é o terceiro ano que eu estou participando aqui com a Univates. E cada ano a gente busca um pouquinho a mais. E esse ano a gente quer tentar passar para a segunda fase. Ainda mais que são os times mais conhecidos da gente. Já jogamos contra eles em outras competições durante o ano, né. Então a gente vai para lá com tudo. Tentar fazer essa estreia de passar a primeira fase da liga nacional. A Avates briga por uma vaga com mais três equipes. E a comissão técnica já conhece muito bem os adversários. É, eu acredito que o que ajuda mais não é só a questão da gente conhecer o adversário, né. Porque em outros anos nós também conhecíamos os adversários. Eu já tinha jogado contra também. Eu acho que o que mais ajuda é a diferença que a gente foi diminuindo com relação aos adversários. Desde a primeira participação nossa na Superliga, que inclusive foi na Liga Nacional, que foi aqui no Complexo da Univates, que a gente jogou contra uma equipe de Santa Catarina, que jogava a Superliga, né. Que era a equipe do Brasil Telecom, né. Que tinha uma diferença muito grande com relação ao nosso time. Uma diferença técnica, física, né. De estrutura. Eu acho que dentro de todos esses aspectos foi diminuindo essa diferença. E hoje a gente já pode dizer que a gente vai para uma Liga Nacional sem saber se vai conseguir ou não vai conseguir uma classificação para a final. Mas com a certeza de que o nível já vai ser bem parelho e que a gente vai poder ganhar setes, ganhar jogos. Inclusive até conseguir passar de fase.